Qual ideia, Jenny? A gente poderia virar K-idols também. Tá bom, eu topo, mas como? Ah, é que a nossa escola tem uma parceria com duas empresas, sabe? Daí eles procuram idols pra poder fazer grupos. Tá, então, o que a gente tá esperando? Vamos logo lá pra diretoria? Ah, oi, Dimin. Oi, Rosé. Bom, eu vou tomar um banho, tá bom? Tchau. Ahn, posso fazer uma pergunta? Pode. O que rolou lá na diretoria é que eu vi vocês lá na diretoria. Ah, é que a gente pediu pra ser idol daí, né? A diretora disse que amanhã, no final das aulas, é pra gente dançar e cantar. Daí a gente aceitou. Ah, que legal. Eu garanto que vocês vão conseguir se tornar idols, por causa que vocês dançam muito bem, pelo que eu vi lá na sala de dança. Boa sorte pra vocês, então. Obrigada. Ah, e além de dançar e cantar bem, você é muito bonita. Obrigada. De nada. Com licença, eu vou botar o pijama. Voltei. Por que tô sem camisa? Ah, é que eu durmo sem camisa, espero que não se importe. Não, 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 imagine. Ah, não, não acredito. Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu vou botar o pijama, mas eu vou botar o pijama, não acredito. Obrigado.